Iniciei no OBS Iniciei no Facebook Tudo certo então, né? Só um pouquinho Vamos ver se vai começar Ok, nós estamos ok no YouTube E no Facebook Está iniciando no Facebook, ainda não, tá? Está bem Está ok, ó Iniciado? Um, dois, três, pode começar Um, dois, três, gravando Ok Boa tarde a todos Buenas tardes a todos Muito obrigada por sua participação Queremos sempre difundir um espaço de intercâmbio, de experiências, de contatos entre profissionais de Latinoamérica, né? Então, nós temos hoje cinco cursos disponíveis, uh, nesse momento, temos cursos de metais, conservação de textiles, uh, restauração arquitetônica e também conservação de arte contemporâneo e vamos atender outros temas muito pronto e outras novedades também. Um aviso muito importante, quero pedir, desde agora, que façam like em nossa página de Facebook para que vocês recebam sempre informações sobre nossos cursos e eventos como a conferência de hoje. Ok? E quem está no YouTube, por favor, inscreva-se em nosso canal, ok? Ah, ademais hoje, ah, depois da apresentação de Irene, vamos fazer um sorteio para nosso curso de conservação de metais, vamos a sortear uma plaza para esse curso. As regras de participação estão em nosso Facebook, porém, ainda tem tempo de participar e uma oportunidade de ganhar uma plaza. E começamos agora nosso primeiro ciclo de conferências internacionais, organizado por Factor Cultura, Instituto de Conservação em Estauro, Pachamama e de la Veres Conservação. Esse evento se chama Especialistas e Experiencias em Conservação do Patrimônio Cultural. Todos os miércoles atenderemos um profissional de conservação, compartilhando estudos de casos, né? Desde Perú, Brasil, Bolívia, Espanha e outros tantos lugares. Por tanto, deixem suas perguntas e comentários aqui em nosso Facebook e também por YouTube, que ao fim da apresentação de Irene, vamos ter um espaço para conversações. A nossa invitada de hoje, finalmente, é Irene de la Veres, que vai nos contar sobre sua experiência conservando construções em terra. Irene tem uma licenciatura em conservação de antiguidades e obras de arte, com especialização em conservação de bienes arqueológicos, do TI Atenas, em Grecia, e tem experiência laboral de mais de 30 anos em Grecia, Noruega, Chile, Argentina e Bolívia, sempre trabalhando por conservação e proteção do patrimônio cultural. Nos últimos 10 anos, Irene trabalha em fortalecimento em comunidades autoandunas para sua autogestão e administração de seu próprio patrimônio. Cumpliu docência na Universidade Maior de San Andrés, em La Paz, ensinando conservação preventiva aos estudantes de antropologia e arqueologia. E é impulsora também da conservação, dos museus comunitários, estudos arqueométricos em Bolívia, assim como trabalhos transdisciplinarios em atividades patrimônio. Irene trabalha em investigação, registro e conservação de torres funerárias, conhecidas como chupares, descifrando o enigma de sua engenharia construtiva. Irene trabalha atualmente com sua empresa, consultora, construtora de la Veres Conservações e é membro do equipe técnico de apoio online e da rede plurinacional de museus comunitários em Bolívia. Irene, bem-vindo, muito obrigada por estar conosco aqui. E agora te deixo, porque já falei muito. Bom, muito obrigada, Ana Coraldina. Obrigada por poder transmitir desde a lejana Grecia. Esta noite estamos em Grecia. Espero pronto poder voltar à América Latina e assim poder seguir com os trabalhos. Vamos, vamos. Vamos, podemos começar. Vamos. Vamos, vamos. Vamos a compartir. Vamos. Perfecto. Bueno. Bueno. Eh. La. temática de hoy es conservación de estructuras de tierra. Ahora, Ana Carolina me ha presentado muy bien. Entonces, creo que podemos pasar muy rápido sobre todo lo inicial. eh, pero, este, este, esto es, a ver como se cambia, ahí está, esto es lo que hemos visto aquí, eh, a todo ha leído, ha explicado Ana Carolina, así que no necesitamos hablar, pero yo he tenido como, tal vez se han dado cuenta, una vida de nómada, como tanto en lo cultural, pero también en, eh, en, eh, en el laboral, eh, mi sueño de chica era ser pintora y, eh, pero la, la vida me hizo cruzar con la arqueología y la conservación y mi primer trabajo fue en un sitio de patrimonio que después se hizo patrimonio mundial, que es Pythagorean, aquí en el pueblo de mi padre, en Grecia, eh, y esa experiencia me hizo cambiar de rumbo desde las artes, me fui a la conservación, eh, y eso me hizo cambiar de rumbo desde las artes, me fui a la conservación, y eso después me hizo volver a, a Noruega, pues, tengo amigos en Argentina que dicen que soy una griega trucha, porque, claro, yo he nacido en Noruega y he crecido ahí, pero después fui a estudiar a Grecia, pero volví a Noruega a trabajar en, eh, lo que era el museo de historia cultural y tenía trabajo como de hacer aspiración, eh, limpiar con, con aspiradora los barcos de los vikingos en las noches, eh, un par de veces al año se hacía eso, eh, mi tesis hice sobre conservación de una soga, eh, húmeda, su, eh, excavado de una excavación, eh, subacuática, eh, pero también hice otros trabajos como, por ejemplo, la, la, el traslado y la ubicación y conservación también de esta piedra runa, que es, eh, una piedra decorada con, eh, escritura de los vikingos, eh, eso fue todo una odisea, que más tarde vamos a hablar de eso también. Eh, en Noruega también tuve la oportunidad de participar en, eh, algunas exposiciones también, preparaciones de exposiciones, y trabajé con este señor, eh, Lash Nelly, eh, que, eh, es un, eh, él es especialista en diseño y, eh, preparación de, eh, muebles y se ha especializado en, eh, eh, vitrinas para exposiciones, eh, y con él logramos, eh, fabricar unas vitrinas con cámara de climatización, eh, interna para climatización pasiva con sílica gel y sales para los materiales orgánicos que pueden ver aquí, que aquí está la humedad relativa de la vitrina de metales en dos por ciento. Ah, ee, eh, eh, la humedad relativa de los, eh, de los, eh, materiales orgánicos. Está entre cincuenta y dos y, ee, eh, já. Y cincuenta y uno por ciento. Entonces, logramos, eh, Uma vitrine bastante estabilizada, hermética, que se pude deixar a exposição em condições rurales por um longo tempo. Depois me fui à Argentina e à Chile, e aí, aí conheci o patrimônio latino-americano. Nunca me vou esquecer da minha primeira cerâmica precolombina, onde pude ver as dactilais marcadas na cerâmica por lado de dentro, e disse que eu sou uma privilegiada porque, pela primeira vez, depois de milhares de anos, você pode ver isto. E essas são as sensações que você tem quando pode trabalhar com esse tipo de materiales tão únicos, não? Eu me dediquei muito no que é a divulgação da conservação preventiva. Conheci apoio online, não diretamente, mas por meio de pessoas que tinham participado em talleres. Eu não tive a sorte de participar em talleres nesse momento, mas o que já conheci e o que fui aprendendo foi transmitindo também ao público do interior da Argentina, porque parece que na Argentina só Buenos Aires é Argentina. Em 2009, eu cheguei a Tiwanaku por um mês e meio. E depois de um mês e meio, fiz dois meses, e depois me perguntaram se eu queria ficar. E disse, não, não, não posso aproveitar um lugar com tão lindo patrimônio e com tantas necessidades. Então, eu decidi ficar e meu coração continua em Bolívia, apesar de estar agora temporariamente em Europa. Para os que não conhecem Tiwanaku, é um lugar que abarca uma antiga cidade. Agora temos chegado à conclusão que são mais de 750 hectares, de quais 71 e meio de essas hectares são protegidas e declaradas como monumento nacional e também como patrimônio mundial por Unesco. E Tiwanaku é conhecido por seu patrimônio construído em pedra. Muros hermosos de sillares finamente pulidos e não passa uma hoja nem um alfiler entre meio dos sillares que estão em sua posição original. Há uma engenharia única. Mas o que não muitos se dão conta é que essas construções que existem em Tiwanaku são também de terra. Perdão, estamos avançando aqui. E no mapa aqui, esta é a pirâmide de Acapana. É uma elevação de 17 metros. É uma elevação totalmente artificial. construída com arcilas, com arcilas e com muros tanto de contenção e de apoio interno como os muros visíveis que que generam 7 plataformas, de quais a maioria são totalmente destruídos por saqueo de os sillares de pedra que se usaram para construir a igreja e mais tarde para construir os puentes nas ruas do trem que passam por aqui. Passam o trem. E também há... Toda a lógica das construções em Tiwanaku são construções tanto de... de pedra, ou seja, as mais importantes têm muros de pedra, mas também têm plataformas de terra. E... Irene, perdão por interromper-la. Estamos com um pequeno problema em Facebook para transmissão, mas em YouTube estamos transmitindo. Bem, pode nos dar um minuto, por favor, para ver o que acontece, se conseguimos arreglar a situação em Facebook. Claro que sim. Sim, então... Sim, tem o que fazer enquanto... Nada, só ficar aí bonita. Só isso. Enquanto os chicos... Enquanto os chicos verificam a situação, tá bem? É como comentábamos, tudo é muito novo. estamos descobrindo todas as plataformas agora e não sabemos muito bem como fazemos quando essas coisas passam no YouTube estávamos muito bem mas no Facebook a imagem como se congelou só estava escutando aqui não passam aqui tenho quejas sim, sim, no Facebook estávamos com problemas por isso só um minuto, por favor que vamos verificar o que aconteceu muito bem bom, eu penso que as tecnologias são mais complicadas falam aqui no desculpa falam aqui no Irene, você pode compartilhar a live na pantalla sim tenho inhabilitado a função de compartilhar ok agora agora sim aí vamos 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 ver, as pessoas estão no Facebook, como estamos? Vamos ver. Todos de acordo ou não? Igual, as pessoas continuam dizendo que por Facebook não está resultando. Por isso, vou colocar aqui em nosso Facebook, nosso canal de YouTube. Por favor, nos sigam em YouTube a partir desse momento. Ok, muitas pessoas já estão no YouTube. Então, Irene, se queres retomar a tua apresentação. Estava ouvindo muito bem, mas não sabia. Agora sim, está tudo bem no YouTube. Perdão por a molestia. Não. É como eu digo, essas tecnologias têm sua própria vida e nos manejam a nós e nós pensamos que nós manejamos as tecnologias. Bom, vamos voltar para as tecnologias mais antigos. Tíbanaco tem a área central, que se conhece como área 1. Essa tem a maior quantidade de estruturas com pedra, mas todas as construções têm o uso de terra. Também algumas de doble muro, outras com plataformas e, como temos visto, a pirâmide de Acapana, que é uma construção artificial de arsias. Então, isso é algo que eu sempre quero recalcar, tanto aos que trabalham em Tíbanaco e também aos que usam o lugar, que é muito importante respeitar essa terra. A terra não é terra, digamos, não é terra, 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 é um material mais de construção. E tem que tomá-lo em conta quando fazemos os trabalhos e também quando se utiliza o espaço do sítio patrimonial. Não funciona com o botão, não é aqui. Bom, vou dedicar mais tempo. É um trabalho sobre o montículo de Chiripa. Isso é um lugar de formato, ou seja, do período de 1500 a.C. até 600 a.C. Se considera este lugar, as estruturas mais antiga que se encontram no território boliviano. São construções de terra, que podemos ver aqui na foto de cima, vamos usar este aqui. Esta é uma foto da excavação, quando se realizou a excavação, em 2006 e 2007, onde podemos ver uma construção de adobe. Este, este é o muro externo, aqui é a porta. Aqui é o muro externo. E temos uma porta corredonda. Aqui, aqui há como uma ranura no muro, que me permitiu, deslizar a hoja da porta. Esta é a sala principal e tem esses nichos característicos que não sabemos exatamente que função tinham, mas todas as construções têm essas características. Os muros estão finamente revocados com arcinha e, aparentemente, por os encontros que se realizaram nas excavações, tinham techo ou cubierta de madeira, este sitio foi abandonado devido a uma situação violenta, um incêndio muito intenso, por isso também veem que há manchas onde a terra se tornou mais rojiza por a temperatura, aqui havia um tronco de madeira da cubierta, carbonizado, e se vê muito bonito. Sim, agora vamos, esta foto é de 2007 e aqui estamos na mesma estrutura, no ano 2011, vemos tudo em um estado de abandono e com um forte deterioro de diferentes tipos que vamos a ir vendo. Aqui podemos comparar também os diferentes anos, aqui esta é de la excavação 2006, no é que temos uma foto muito boa, porque não tinha exatamente de essa câmera uma foto de detalhe, assim que é recortada de uma foto grande, aqui é este mesmo área, 2011, vemos que há sufrido uma perdida de volumes no fundo do quarto e aqui vemos, o mesmo espaço, exatamente o mesmo, no ano seguinte, em 2012, como se permitiu chegar a esta situação? Eu acho que na América Latina, sobretudo na Bolívia, tem que tomar uma discussão sobre quem vai realizar, trabalhos de conservação, quem vai intervenir no patrimônio, porque há muitos que têm boa vontade e querem fazer sua parte do trabalho, mas ter a responsabilidade de intervenir no patrimônio único, a nível mundial, requere uma certa habilidade, conhecimento e experiência. Aqui vemos um claro exemplo de manejo de um sítio arqueológico, um patrimônio único, a nível mundial, não somente de Bolívia, onde, primeiro, pessoas sem conhecimento, têm tomado decisões fatais e, segundo, o sistema de gestão do Estado não funcionou e se deixou no abandono do sítio, a pesar de que existia já em 2011, fundos, projetos e equipos para intervenir e salvar a estrutura, foi negada a autorização de intervenção e tivemos que realizar uma série de denúncias no sistema do Estado. Aqui vemos a solução que a excavação arqueológica havia dado como proteção da estrutura, uma estrutura de madeira com um techo de policarbonato corrugada dentro, colocada dentro de uma trincheira de excavação, onde existia uma saída de drenagem na esta esquina e não havia um desnível de as águas para que chegaram a esse lugar. Então, as águas do techo caíam sobre o terreno fora da trincheira, gerando o colapso do perfil de excavação e tapando esse drenagem que existia. Então, o água entrava com grande velocidade. Quando ireia, sabemos que no altiplano, as chuvas são muito fortes quando caem no verão, fazendo daño muito grave. Aqui vemos como se ha colapsado todo o perfil e tapado o único drenagem que existia. Não sei se vou bem ou vou muito rápido ou muito lento. Isso é muito raro de falar assim só, não se sabe quem te escuta. Aqui temos parte da intervenção que se fez em 2007. Tinha a ideia de que se impermeabilizar os muros, se iria preservar com o techo também que estavam projetando. O que eles usaram? Eles usaram um material que se chama Sika hidrófugo. Sika é a fábrica, é um material hidrófugo. Este foi rociado em todas as superficies da estrutura, plastificando praticamente. Segundo os responsáveis desse trabalho, que eram funcionários do Ministério da Cultura. E então era vice-ministra do Ministério da Cultura, como se tornou agora. Dizem que é um material totalmente reversível. Mas se veem na hoja técnica do produto, dizem que, uma vez seco, só se pode eliminar por meio mecânico. Então, não tenho ideia de como eles pensaram que vão eliminar esse produto de um muro poroso de terra. Ou seja, seria pelar os muros da estrutura. E que, de alguma maneira, foram responsáveis disso. Porque... Vamos voltar à foto anterior. Aqui. O que... O que... Se é logrado... É impermeabilizar os muros... A ver, uma mais aqui. É impermeabilizar os muros com o produto. Mas não se preocuparam com a humedade que está gerando ao redor da estrutura. Então, ao llover, o água penetra em este terreno ao redor, em todo ao redor da estrutura. Não tem de onde evaporar. Então, pressiona contra os muros. E com o resultado do desprendimento do revoque. Esta plastificação que se fez, essa impregnação do material hidrófugo, tem penetrado apenas meio centímetro. Hemos visto isso em fragmentos que se han desprendido, que existe uma penetração de meio centímetro. E aí se gera um... 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 uminte... Um... Um... 네... Tô... Um... Oh, mas... Um... terreno ao redor, faz peor a condição. Então, ao ter que intervenir isto e salvar de alguma maneira, decidimos com o arquiteto que trabalhamos nesse momento de ampliar o área. Nós fizemos uma pequena excavação para ampliar o área, se arreglaram os perfis para que sejam limpos e que não colapsem e eu estou aprendendo ainda também de como funciona isto. E se nivelou o terreno ao redor, se limpiou também tudo o que estava suelto, o que se havia rellenado ou se havia rellenado por medios naturales ou por intencionales da excavação. E vemos aqui, a direita está como o encontramos e a esquerda como terminou essa área depois da limpeza. Aqui vemos também, abaixo, como foi inicialmente antes da intervenção e, e a direita como se deixou depois da limpeza. da limpeza. E depois, por razões de que é um site arqueológico e não queríamos generar poços ou excavações no que havia ao redor, para não distúrbar contextos ou sacar situações que nos poderiam resultar mais problemas e complicações, fizemos esses bloques de que se colocaram ao redor, se rellenou com terra tipo tapial, terra apisonada, para consolidar-los em sua posição. Se nivelou todo ao redor, e colocamos aqui, na foto da esquerda, este parante de madeira que estava colocado justo no meio da estrutura, isso o sacamos e se fez uma construção liviana de alumínio, a qual, veem, com grande facilidade, se pôde trasladar, se introduzu sobre a estrutura, e aqui podemos ver que aqui está ainda sem vidrios, os dois lados, dois lados, dois lados da cubierta, os dois lados da cubierta, e levarão vidrios, e os costados, que podemos ver no área inferior à direita da foto, vamos ampliar essa parte, e existe uma tela mosquitada que permite a circulação do ar. Assim também, ao redor, entre meio da estrutura de de alumínio e a base, queda um pequeno buraco que permite a circulação do ar, para não gerar grandes temperaturas sob o vidro. Aqui estamos colocando os vidrios, assim como se colocam nas fachadas dos edificios, com cintas especiales para vidrios, e depois sellado com uma silicone, que eu sei desde Noruega que se coloca, se utiliza para condições marítimas, e são muito resistentes, então também acho que funciona bem no altiplano. na área ao redor, que se havia planado e nivelado, para que tenha um desnível ao desagüe, se colocou geotextil, e sobre isso, uma capa de 25 cm de terra, para impermeabilizar todo o área. O geotextil tem a característica de que permite a respiração, ou seja, pode passar humedade tanto de um lado como do outro lado, mas o água em si, que é um tema que muitas pessoas não se dão conta, que não são conservadores, que o água e a humedade não têm a mesma maneira de atuar. E o impacto que tem sobre o patrimônio é muito diferente do outro. Então, permite a humedade passar, pode respirar o material, mas o água em forma líquida não vai passar no subsuelo. Então, quando chove, não se chenar de humedade toda esta área, que daria acesso a pressionar a estrutura como havia sido no passado. Então, assim ficaria abaixo. Esta estrutura está na ladra de um montículo, que é resultado da ocupação humana durante séculos. e ao redor de todo este montículo há estruturas similares. Esta é a única que está exposta. As outras, algumas são excavadas e tapadas, outras provavelmente já não existem e outras simplesmente se está calculando que existem, e ainda não se han excavado. Mas este techo baixo de vidro permite observar o visitante caminando ao redor. Também tem uma porta que permite a entrada e o techo tem uma altura suficiente como para poder fazer trabalhos de mantenimento de maneira cómoda. Aqui podemos ver, na parte triangular do fundo, está a tela mosquitera que permite a ventilação, para não gerar temperaturas elevadas dentro da estrutura. Então, podemos ver aqui, como temos encontrado, bastante exposta, os animais podiam entrar, as pessoas podiam entrar, as pessoas podiam entrar, o água entrava, as hojas entrava, era totalmente desprotegido e deteriorando-se. E depois, temos conseguido colocar o techo que é respeitoso, protege da acção do clima, ao mesmo tempo que são impermeabilizadas as áreas ao redor. E podemos dizer que esta é uma resposta a uma situação onde, não sei ainda se poderia chegar a ser uma conservação curativa para estabilizar as partes da estrutura, que estavam aí deteriorada, que foram usada para que se fossem utilizados. Então, quando a gente ver que não se podia fazer uma conservação curativa, porque não é fácil encontrar um material que seja compatível, tanto com esse novo produto que se havia gerado, ou material que se havia gerado de terra com hidrófugo e também com a terra sem hidrófugo, se optou por essa solução totalmente no sentido de conservação preventiva. Essa é uma resposta de conservação preventiva, um problema de uma estrutura que se encontra no intemperie no alto plano boliviano. Aqui podemos ver de outra posição. E aqui também podemos ver como se mudou o aspecto de impacto visual que tinha antes. O techo de madeira com policarbonato sobresalinha do montículo e tinha um impacto visual bastante... como de ruido visual, podemos chamá-lo assim. E depois já vemos que, desde abaixo do montículo, aqui estamos vendo a estrutura desde o interior do montículo. podemos ver que a linha do perfil está por cima do techo, ou seja, fora do montículo não se vê absolutamente nada. Agora, para finalizar, vou falar também um pouco sobre os chulpares e o que temos nomeado chulpa guagua. Os chulpares são torres funerárias que encontramos em todo o território que foi ocupado dos povos de senhorias aymaras ou da nação aymara em época prehispânica. A linha do norte de Chile, o norte de Argentina, o norte de Argentina, todo o alto plano, todo o oeste boliviano e o sul de Perú, chegando até Lima. Existem diferentes tipos de torres funerárias com diferentes materiales, diferentes diseños. Aqui podemos ver algumas. Aqui temos uma que é quadrada. coluna, normalmente tem o vano em forma blanca. no sei como se chama. e bueno, forma de lança. Aqui em este temos encontrado uma que tem o albano circular, que é algo muito particular. Esta estrutura é circular, sua planta é circular. Aqui temos uma que tem cimentos de pedra, que é muito raro. E aqui temos uma que está de dois cores, tem chulpaguaguas negras e tem chulpaguaguas de color café. E esta tem três cores, tem negro, tem blanco e tem roxo. Não se vê muita diferença no roxo com o branco, mas quando se moja você pode ver este bebe que está um pouco mais roxo que o outro que está aqui no meio. Então existe uma variação muito grande, algumas têm cores muito lindos. E até o 2013, desde o 2009 que eu cheguei a Bolívia até o 2013 que eu vi por primeira vez uma dessas torres de cerca. Eu havia entendido por bibliografia como também comentários de colegas que se tratava de construções em adobes. E quando o vi de cerca, me di conta que isto não se tratava de adobes para nada. Aqui podemos ver... Bom, estamos aprovechando-nos das construções que se han deteriorado, que dessa maneira mostram o interior da sua estrutura, porque desde afuera não se pode perceber como estão feitas, mas ao ver as áreas deterioradas podemos ver que estão feitas como uns chorizos ou serpientes largas. Estas são extremadamente largas. Normalmente têm uma longitude de 60 centímetros máximo. Esta estrutura tem de quase 3 metros. E se vemos... Vem entrelazados como um tecido, como se fosse um tecido altal telar. E também podemos ver como... Aqui podemos ver que... Aqui é um... Aqui, um tecido sozinho, um tecido. Aqui é um tecido. Aqui é um tecido. Aqui é um tecido. Aqui é um tecido com a terra amasada com a terra. Também muito paja. E tem muita paja. E aqui é um tecido, que é a planta mais predominante na terra. misturado com a terra e estamos vendo se existem alguns materiais orgânicos ou minerais outros que o faz tão duradou. Todavia não estão terminados esses estudos. Aqui podemos ver claramente também que como o piso se inicia a construção desde o piso de armar tramas de chulpaguavas e depois essas chulpaguavas vão gerando os muros e se vão elevando os muros e no interior está a câmara de la câmara funerária onde se colocaban os fardos. Perdió aqui e já me supera a tecnologia. Bom, nós tivemos a oportunidade de realizar trabalhos de conservação também de chulpares. Para essa situação de realizar a conservação nos vimos obrigados a compreender o mais que que temos podido e seguimos aprendendo ainda como se han generado essas construções. Intervenções anteriores que não haviam prestado atenção como estava feita na estrutura, simplesmente, digamos, veiam um orifico e feita e feita o feita. E com isso pensavam que ia funcionar. Mas lograr uma adição estruturalmente forte e consolidar os muros com o novo material, é o grande desafio para trabalhar na terra. A terra é um material muito nobre, excelente para fazer todo tipo de construção, mas é muito difícil pegar a terra, essa construção original, com a restauração que que se quer fazer para estabilizá-los. Então, era, como eu digo, muito importante compreender a mecânica que que tinha trabalhado na antiguidade, para conseguir, como se chama, repetir o mais cercano, a restauração também. Também vemos a mesma chulpa de antes, arriba e abaixo, como o deixamos depois. Não se buscou reconstruir volumes que não conhecemos como eram, simplesmente seguimos as líneas existentes para estabilizar as partes inferiores dos muros, estabilizar as áreas dos muros que estão em suspensão diretamente por falta de partes do muro, e também estabilizar o que é o problema mais grande, as cubertas, impidindo o ingresso do água. Uma vez que ingressa água adentro, aí começa a acelerar o deterioro dessas construções. Então estabilizar os muros na parte baixa e impermeabilizar o techo é o mais importante. Também aqui temos colocado geotextil para permitir a respiração da estrutura. Não se colocou nenhum tipo de hidrófugo, impermeabilizante hidrófugo. É muito importante que uma construção na terra possa respirar livremente, assim como nós queremos respirar, assim também. E para finalizar quero que meditemos um pouco. Claro, agora ninguém me pode responder ou talvez podem escrever no chat, não sei. Ana Carolina, tu podes transmitirme o que estão dizendo no chat. Quero que me expliquem o que estão vendo nesta foto e como interpretam o que estão vendo. Vamos dar um minuto, eu vou tomar um vaso de água. Sim, animem-se a escrever no chat aqui no nosso Facebook, que vejam. Alguém está escrevendo? Sim, temos uma pessoa que já está escrevendo, Gav Canteros. Me parece revestida em barro, mas agora me queda a dúvida. Quem mais? Anímem-se. Estão muito tímidos. Muito tímidos. Com tudo o que explicou agora tudo de meus olhos. Gav Canteros. Alguém mais? Não é possível, estamos com 65 pessoas aqui no YouTube. Então... Não há ninguém que escreva? Só uma pessoa? Não. Estão tímidos. Bom, então... Os que conhecem vão dizer que é a porta principal do templo de Kalasasaya em Tiwanaku. É uma construção com muros de pedaço. A escalinha e esses dois pilares que estão nos costados são originales. Ponto... A parte da porta que vemos na cima, é uma construção de... 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 Me parece que isso pode ilustrar que o patrimônio que vemos como material, realmente representa pessoas, conta histórias. E esse patrimônio não tem muito sentido para mim, se não existem pessoas que o podem valorar, que o podem cuidar e o podem desfrutar. Conservamos e cuidamos o patrimônio para que a gente possa interagir. Tenho uma forte, como se chamaria, forte ideia, me falta a palavra, não é a palavra correta, uma forte convicção de que o trabalho do conservador não tem que ser apenas cuidar o material e o objeto, mas conseguir vislumbrar as pessoas que existem atrás desse objeto, os que usaram, os que o construíram, que o construíram, que o idearam, essas pessoas precisam conseguir tirar a luz. Então, aqui vemos as atuales Tiwanakotas na porta de Kalasasaya. E isso mostra também a dualidade material que existe no patrimônio. Existe uma parte material, física, e existe uma parte imaterial. E isso é em tudo. Não existe nenhuma expressão patrimônio patrimônio, nem de o que chamam patrimônio imaterial ou patrimônio material, que não representa, que não se representa dessa maneira, que não se representa dessa maneira. Tudo tem uma parte material. Para fazer música, necessitas um instrumento, mas o instrumento, sem o autor, sem o músico que vai tocar, não pode transmitir nada. A mesma coisa, uma construção em terra, se faz com terra e páss, ou pedras, ou o que seja, mas também existe uma genialidade, uma tecnologia, uma engenharia, que permite essa construção chegar aos nossos dias. Então, respeitar essa dualidade que existe em todo material, é muito importante. Eu acho que chegar a ser conservador para a sociedade, e não só para cuidar o patrimônio. E para terminar, terminar, quero avisar, vou aproveitar este momento para avisar que o próximo sábado, agora, o 19, se vai fazer um conversatório que organiza Apoyo Online com a Asociação de Conservadores e Restauradores Argentinos. em Youtube, se vai transmitir por Youtube de Apoyo Online, onde se vai falar sobre o caminho para o reconhecimento da profissão do conservador e restaurador na América Latina. Isso se faz às 12 horas de Perú, Ecuador, Colombia, 13 horas de Bolívia, Chile e 14 horas de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Então, este conversatório é como o início para começar a pensar sobre a proteção e respeito da profissão da profissão do conservador. Mediante isso, espero que podamos chegar a não encontrarnos com intervenções como a que vimos no montículo de Chiripa. Só se as pessoas capacitadas trabalham na conservação, se pode conseguir isso. Por suposto, a conservação se apoia em todas as ciências, e eu, em meus trabalhos, trabalho com equipos transdisciplinarios, no sentido de que trabalhamos em conjunto. Não é que cada um trabalha por sua parte. Digamos, o arquiteto faz seu trabalho, o arqueólogo faz sua parte, o topógrafo, o antropólogo, todos temos que trabalhar juntos para conseguir conseguir o melhor produto. Não é um pecado de diferentes informes que se faz para chegar a um bom trabalho. Se tem que trabalhar, comunicar entre as diferentes disciplinas para conseguir uma boa conservação. Então, todos ficam convidados. E voltando a esse tema que considero muito importante para não cometer erros, e por que deve existir um conservador presente em qualquer trabalho que se realice, que, enquanto não sejam trabalhos de conservação, o que se tem que fazer, é porque os conservadores estamos programados, já, de pensar no patrimônio. Desculpe. Nós vimos como este techo que colocaram sobre a estrutura de adobe, do montículo de chiripa, gerou uma série de problemas que levou ao deterioro acelerado da estrutura. O conservador deve ter, ou tem que ter, o conhecimento dos materiais, dos processos de deterioro, e das condições que se encontram, dos bens patrimônios, como para poder saber como vai funcionar qualquer tipo de intervenção antes que se faça. Não podemos estar provando o que vai acontecer, se não tem que saber de antemano a reação que vai ter o patrimônio. E não tem que esquecer que quando mudamos as condições, se podem gerar novos desenlaces de deterioros que não estavam previstos. Então, tem que fazer as coisas com muito cuidado. E quero mostrar também e contar uma história sobre o traslado dessa pedra que se fez no ano 99 em Noruega. Essa é uma pedra de mais de 3 metros de altura, incluindo a espiga que não se vê aqui. Ela tem um ancho máximo de 80 centímetros e o grosor é entre 8 e 10 centímetros. Essa pedra estava colocada em um bloco de cemento, ao qual também tinha humedade e tinha humedade por capilaridade na parte inferior e arrastrando sales do cemento. A comunidade onde se encontrava, queria mover a pedra de um costado da igreja ao frente da igreja para que seja mais visível, porque estava como em uma caixa de madeira no costado. E, de passo, queriam fazer essa nova, a nova casa, todo de vidro. Foi um processo longo, convencer ao arquiteto que essa caixa de vidro tinha que ter certas características que permitiam a conservação preventiva da pedra. Porque, às vezes, um arquiteto que não conhece conhecimento do patrimônio e da conservação pensa que qualquer coisa que colocas e que se vea bonito já está. E o que queria chegar é porque a necessidade do conservador a cada momento que existem trabalhos ao redor. Essa pedra foi movida com uma grua grande. Então, como eu estava presente, estava todos felizes e felizes e felizes. E o operador da grua estava manejando o gancho, enrolando o cable que tinha o gancho. E, por um descoito, fez um movimento e o gancho venia com toda velocidade para a pedra. Então, como eu estava presente e toda a minha atenção estava em que estava passando ao redor da pedra e que não passasse nada, alcancei a avisar para que ele, no último momento, pude levantar a grua e que não pegasse contra a pedra. Então, eu quero agradecer a todos os presentes que conseguiu participar. Quero agradecer a todos os organizadores. Muito obrigada. Eu sei que a próxima vez que nos encontramos vamos ter menos problemas técnicos. Vamos aprendendo com a nova realidade que nos encontramos. e, bom, que tenham uma boa tarde, boa tarde. Não sei que horas vocês têm agora. Aqui eu já quase tenho as dez e passada da noite. Brasil, Argentina, Uruguai, quatro e onze. Sim. Bem, mas antes de irse, não podes darnos boa noite antes de responder as perguntas. Ah, já. Já estão animadas de fazer perguntas? Sim, agora sim. Agora já estão. E aí, em primeiro lugar, muito obrigada por sua apresentação. Foi bastante interessante o tema. Nunca trabalhei com a conservação de estruturas arquitetônicas, mas sempre me encantou. Estamos agora mesmo em um curso de conservação de materiales arqueológicos. E já vamos em nossa penúltima aula, não? E todo momento estamos falando de como é importante ter um conservador junto ao equipe dos arqueólogos e tudo para fazer um trabalho integrado, não? Porque é isso. Sempre temos essa mirada especial para conservar o patrimônio, porque também pensamos na comunidade, não? Para conservar o que, para quem. Essa é a clave, não? Bem, as perguntas, deixe-me ver aqui no YouTube. A Anik Demios, le disse, Obrigada, Irene, por chamar a atenção que muitos sitos arqueológicos percebidos como de pedra são, na realidade, de terra revestida de pedra. Isto é muito importante para uma boa conservação. Sim, isso é muito importante porque os arqueólogos estão acostumbrados também de buscar os muros de pedra. E às vezes se encontram com os muros de terra e não os reconhecem. Eles pensam que é o suelo normal e desaparecem os muros de terra. Então, isso é muito importante de lograr uma sensibilidade para os arqueólogos que excavan como identificar material de terra. Então, a Anik diz que, em caso de Chiripa, seguro são adobes ou é lodo apilhado com pedras de revestimento? Não se vê as linhas de mortero entre bloco e bloco. Sim, se vê. Vou mostrar a Anik. Está bem. Deixa eu ver aqui se há mais coisas. Sim, há perguntas sobre o material que mencionaste, geotestil. Que grado que utilizaste? Aqui é 275 gramas por metro quadrado. O que temos usado é de 3 milímetros, eu acho. E são de 270 e algo de gramas. Sim. Sim. O que tem o geotestil é a capacidade... A primeira vez que se moja, o água que passa por a terra que está cubrindo, se arrastram todas as partículas mais finas. E isso se vai... Llenando no textil. E isso gera a impermeabilização. Ou seja, é a mesma terra que dá a impermeabilização no geotestil. O geotestil é como um filtro para todas as partículas mais finas. Então, aí se gera uma barreira física que permite a impermeabilização. Sim. E Anik, novamente. Já sem o techo de cima, se monitorou se a cobertura de vidro não gera um calor húmedo alto com o desenvolvimento de biopelícolas? O clima no alto plano é bastante seco. Eu tinha medo que se ia gerar como um invernadero aí dentro, mas felizmente não se deu. Então, talvez, porque limpiamos também todas as raízes de pasto e todas as áreas externas da construção antiga, né? Foi tudo bem limpiado e tem também este geotestil que impede que ingresa água. Então, sem água, aunque faça calor, não vai crescer nada. Então, agora já estamos 8 anos de esta intervenção e segue bem. Então, é resultado. Que bom poder acompanhar a evolução da intervenção. A Alehawa, muito obrigada pela apresentação. Eu gostaria de perguntar para impermeabilizar o techo, únicamente se usou o geotestil e que outro tipo de materiales se pode usar? Claro, temos usado o geotestil e sobre o geotestil se coloca 25 centímetros mínimo de... 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 de terra, eh? Ya, o sea, barro preparado com mucha paja e utilizamos também, em vez de água para preparar este... este... este barro Utilizamos o musílago que é aquele extracto de plantas cactáceas ou suculentas que tem como um pegamento quando os abres dentro tem jugos e isso se mistura em vez de água e é muito mais resistente ao água o barro depois de utilizar isto e também não penetra o água dentro é como plastificar, mas de maneira orgânica não com produtos sintéticos sim, perfeito e mais uma pergunta aqui a Francesca Moretti que necessidades destacam de uma arquitetura de terra para determinar o uso de uma cubierta como como que necessidades destacam de uma arquitetura de terra para determinar o uso de uma cubierta não, não não entendo eu quais são as condições de uma construção de terra que seja necessário utilizar uma cubierta acho que é um pouco isso ah, ah, já Debilitar também os muros que são de terra também, debilita os muros. A arsia tem a capacidade de absorver até o 70% do seu volumen em água sem perder sua estabilidade. Passado esse 70%, se faz líquido, se perde sua estabilidade e aí é onde se geram os colapsos. Ou seja, tens muros grandes, grandes, altos, com um deterioro significativo na base, não vai ficar parado isso. Então, proteger com uma cuberta é muito importante. E temos visto os chulpares, que são estruturas que podem ter mais de mil anos. Quando a água ingressa dentro, aí já todos os outros processos de deterioro se desenlazan e vão muito mais rápido que antes da introdução do água. Isso é o mais importante. Os pés e a cabeça. Eu tenho uma pergunta para você. Eu queria saber se a comunidade opinou sobre a cobertura, sobre a primeira e a última que fizeram. Se gostou, como foi o processo de consulta? Este trabalho em Chiripa foi, na verdade, o primeiro trabalho que tive na comunidade depois de ter estado em Tiwanaku nos primeiros dois anos. E ainda não estava interiorizada nas dinâmicas das comunidades. Tive algumas anécdotas muito interessantes. Por exemplo, um dia que estávamos sentados aí, estávamos descansando em uma pausa, e dizem que o Malco, que é a autoridade da comunidade, me pergunta, a senhora Irene, você por que compartilhar com nós? E eu não entendia a pergunta. Eu digo, como? Não, que tu compartilhar com nós, te sientes com nós, enquanto os outros profissionais não, 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 não vêm para sentar e conversar com nós, não vão estar por sua conta. Então, eu disse, bom, que, 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 que eu posso contestar a este senhor? E estava toda a comunidade aí. E então, eu digo, olha, o que acontece é que eu já sei que não tenho sangra azul. Eu sou como vocês também, por que não me vou sentar com vocês? E claro, todos se han rindo, e aí, quando logras essa comunidade com a comunidade, é quando se generam lazos e, digamos, vou a Chiripa e a gente se lembra de mim, e sempre nos saludamos e dessas coisas. E do techo, eles estavam muito escépticos. Dizem, oh, de vidrio, vai ser perigoso, se pode romper. Ah, se algum nenho tira uma pelota ou algo assim. Não, digo, estes são vidrios muito grossos, não vai correr perigão. E, ao princípio, o cubrían com as lâminas de policarbonato que havíamos sacado do outro techo. O ponían por cima para proteger. E digo, não é necessário isso. E, mas agora já se han acostumbrado e funciona bem. E, bom, por fim. Víctor Falcão, te manda, muitas gracias por tus aportes, Irene. Ojalá que pronto ou vamos a vernos em Bolivia. Um abraço também para Víctor Falcão, de Fator Cultura. Sim, graças. Saludos, Víctor. E, creo que é isso. De perguntas, terminamos. Muito obrigada, Irene, por sua participação hoje. Estamos muito felizes. Não sei se você quer falar um mensagem final para todos. Não sei, eu só quero que termine essa pandemia para que possa voltar a minha casa, para meus trabalhos. E, bom, lhes mando muitos saludos a todos que estão também esperando também para uma vida melhor e tranquila, normal. Não sei se vamos a conseguir isso, mas a esperança tem que ser o último que perdemos, dizem. Sim, verdade. Bem, agora temos uma boa notícia que é o nosso sorteio da plaza do curso de Luiz Henrique. Então, te invito aqui a acompanhar-nos também. Vou aqui compartilhar minha tela para que todos vejam. Dejame ver. Não sei se vocês estão já... Ai, Deus, é complicado, né? Vocês veem a minha tela? Sim. Ok. Então... Sorteador? Sorteador. É tudo automático, oi. Então, esse é o link da página onde a gente vai fazer o sorteio. Está aqui já na minha tela, que é a tela do Instituto de Conservação e Restaura do Pachamama. O link da publicação. Vou colocar aqui... Ai, meu Deus. Ele não me deixa ver o link. Deixa eu ver aqui. Este é o link da publicação. Vou copiá-lo. Validar link. Não deu. Então, vou fazer de novo. Eu tinha deixado pronto para fazer antes, né? Outra foto. Mas... Na hora daí. Tudo bem. Então, o link da publicação é essa. Ai, não está dando. Eu juro que eu testei antes. Vê? A tecnologia faz a sua própria vida. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vamos lá. Esse aqui é o link. Esse aqui é o link da publicação. A pessoa mais velha, que já não domina a internet. Agora, eu chamo minha equipe técnica, os jovenzinhos que nos auxiliam a fazer o sorteio, porque eu não estou conseguindo. Luiz Fernando, Eduardo, que estão aqui com a gente. Gente, por favor, acionem aqui a equipe técnica. Eles me deixam no escuro. Está vendo? A Fernanda vai continuar. Eu peço para que ela entre no Zoom. Está bom. Então, a Fernanda vai entrar no Zoom, porque eu não fui capaz aqui de fazer o sorteio. E olha que eu testei esse sorteio antes. Testei o link. Mas... Ai, eu não sei por que eu não estou dando. Ai, por que isso? Eu tenho que ir clicar aqui. Agora sim. Agora sim. Eu acho. Não. Não deu. Então, vamos esperar a Fernanda chegar aqui no link. Irene, pensava que ia ser mais rápido. Sei que já está tarde. Se quer dormir. Não. Vai quedar-se. Todavia falta para dormir. Não te preocupes. Tranquila. Está seis horas mais, creo, em Grécia. De Brasil? Sim. Sim. Que horas são aí? Seis horas. Agora são as dez e meia. Eu vou parar a minha transmissão, porque não resultou. Ai, ai. Vamos esperar um pouco. Oi? Eu não consigo mudar a minha página. O Ricardo mandou. Me dá uma olhada. O Ricardo mandou o link da publicação? No WhatsApp. Tá bom. O Ricardo, se você puder, entra ao vivo no Zoom. Tem que ter emoção. Sem emoção, não tem graça. Luiz Fernando, você consegue mandar para mim esse link no WhatsApp Business? Eu não tenho acesso aqui ao outro WhatsApp. Eu não tenho acesso. Tá? Tá. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, por esse link eu não consegui Por isso eu estou fazendo por aquele outro Que eu havia testado antes Então A única coisa que eu posso fazer É mais uma tentativa Porque eu juro Que eu fiz tentativas antes E eu fiz simulações antes E deu certo Mas, dessa vez Não está conseguindo Eu vou fazer uma última tentativa Agora ele validou Por isso eu vou Ele está validando Ele validou O meu vídeo Vocês estão vendo a minha tela agora, né? Visualizar comentários Pronto Vocês viram Eu fiz isso antes Eu juro Olha, temos aqui Todas as pessoas que comentaram No Facebook Muita gente Então agora a gente vai Fazer o sorteio Então, valendo Sorteio de uma vaga Para o curso de conservação de metais Do Luiz Henrique Na Réa Vamos lá Sortear Quem ganhou Foi Paola Marie Valentim E Rizari Vamos ver aqui O comentário dela Deixa eu ver se Abriu Abriu a página toda Abriu aqui Ela marcou Três pessoas Certo? Vocês fazem o resto Da checagem Para mim? Por favor? Preciso da checagem Se ela Curtiu a página A gente está checando Porque como tinha Muitas regras Tinha que compartilhar A publicação Curtir a página Do nosso Facebook E marcar Três amigos Então Está certo? Mais um momento Deixa eu ver o perfil Da Paola Não está disponível Será que ela é de Porto Rico? Não consegui acessar O perfil dela Paola curtiu a foto Marcou os três amigos É isso, gente Está certo Paola Marie Valentin Irizar Sorteada no curso Paola Por favor Entre em contato Com a gente Escriba-nos Uma mensagem Para Nuestro Facebook Que vamos Ponernos em contato Para arreglar Para a sua inscrição Obrigada, Irine Conocí Rio de Janeiro Rio de Janeiro O ano passado Con apoio online Con apoio online Con apoio online Con apoio online Un congreso de apoio online Que foi de los 30 anos Que trabalho que eu trabalho Que eu trabalho de que está realizando apoio online En Latinoamérica E me enamoré de Brasil Que linda Muito obrigada pela paciência Têm horas para trabalhar Obrigada, Irine E me enamoré de Brasil E me enamoré de Brasil